Olá, amigo mecânico, bem-vindos a mais uma matéria de Raio-X. Hoje a gente vai falar de um carro que é simplesmente o mais vendido do Brasil. O carro mais vendido do Brasil é uma picape, é a Fiat Strada. E essa geração lançada em 2020, ali no meio da pandemia, realmente comprova o sucesso da Strada à frente da Saveiro. Ela vende muito, hoje esse carro vende mais ou menos 10 mil unidades por mês. E como em breve esse carro vai aparecer na oficina mecânica, vai aparecer aí para o amigo mecânico, principalmente essa aqui, que tem motor 1.0 turbo, a gente traz aqui um convidado muito especial para a gente fazer o Raio-X e falar sobre a manutenção desse carro. Será que ele é complicado de manter? Quais são os cuidados que se deve tomar ao comprar um carro 1.0 turbo, especialmente o T200 da Stellantis? Bom, hoje eu estou aqui para a gente chamar o nosso amigo Cássio. Gente finíssima aí, tudo bem, Cássio? Tudo bem, tudo bem? Tudo ótimo. Bom, estamos aqui com um carro que vende bem, né? Vende, sempre vende. Tem um histórico bom de vendas, né? Tem um histórico bom. Só que de um tempo para cá, em 2023, eles lançaram esse novo motor, que é o T200. Antes era 1.4 a estrada, aí hoje é 1.3 Firefly ou 1.0 turbo. E é esse motor que a gente vai falar aqui. É. Bom, mas tem que fazer manutenção, né? Tem que fazer manutenção. Então, nesse vídeo, a gente vai mostrar todas as dicas desse carro aqui. Essa é a versão que a gente trouxe aqui, é a Ultra. É uma das mais equipadas, né? Com essa para-choque reforçado. Ela é uma roupagem um pouco mais urbana, completa, multimídia, ar, tudo. É um carro bem completinho, né? Mas vamos falar da parte mecânica dele? Parece que está sendo uma transformação. Ele está deixando de ser mais picape para ser mais carro de passeio, né? É, a ideia aqui é a versatilidade, que ela leva a carga, leva a gente, mas é pequeno, não é grande como a Toro, né? É isso aí. Muito bom, então vamos abrir aqui. Vamos embora. Vamos desvendar esse motor T200 da Fiat Strada? Vamos lá. Vamos lá. Muito bom, motor T200. Uma coisa que eu achei curioso, assim, ao longo do tempo, Cássio, esse motor que era Fiat, foi desenvolvido pela Fiat, hoje já não tem o logo da Fiat. É. Eles colocam Mopar, né? Para usar Peugeot, Citroën, os... É grupo estelantes, né? Grupo estelantes. Muito bom. Esse motor aqui, para o histórico, né? Ele surgiu no Pulse, aí foi para o Fastback, Peugeot 208, as versões turbinadas dele usam esse motor, e o Citroën C3 Aircross também está usando esse motor. Compartilha tudo mesmo, Miquel. Compartilha tudo mesmo. O que a gente tem para falar desse motorzinho 3 cilindros, Cássio? Bom, motor 3 cilindros, você tem aí, quanto? 20 quilos de torque? 20 quilos, até 130 cavalos. Ou seja, você tem mais torque no motor 1.0 turbo do que você tinha no Santana 2.0. Tinha 18, 19 quilos de torque, você tem no motor 1.0 turbo. Muita eletrônica, muito comando variável, injeção direta, turbo. Então, é um motor, assim, com bastante recheado de tecnologia, e tem que ter alguns cuidados, principalmente nas manutenções preventivas, para evitar de quebrar, porque quando o quebra sai caro. É, você tem bastante experiência nisso, né? Quando troca motor, assim, de carro pequeno, e muda o parâmetro de manutenção, quem vem da linha lá atrás, às vezes, não toma esse cuidado. A gente viu isso acontecer com o Volkswagen, né? Os 1.0, 16 válvulas. Motor Renault, 16 válvulas. E aqui também, quem tem Fire, né? Motor antigo, que é um motor que não tem manutenção nenhuma, é mais fácil, tem que ficar atento aos pontos desse vídeo aqui, né? Tem que ficar de olho aí, sistema de arrefecimento, tempo de lubrificação, porque longevidade disso aqui é manutenção constante e verificação constante de níveis, né? É, e verificação preventiva. Porque senão o cliente provavelmente vai culpar vocês, mecânicos, né? É, exatamente. Então, se vocês orientarem direitinho e fizer o preventivo preditivo, a máquina vai longe. Legal. Então, vamos começar a desvendar aqui, falando do motor, dos periféricos, da turbina. Vamos localizar cada coisa? O amigo mecânico que não apareceu ainda na sua oficina, já, já vai aparecer um carro desse para reparar, né? Vamos identificar aqui, então, ponto a ponto. Então, aqui, nessa parte visual, tudo bem simples, vem delimitado aqui, ó, sistema de arrefecimento, nível por transparência do reservatório, turbina aqui, normalmente em alguns veículos é o contrário, a turbina fica lá atrás. É, ela está bem aqui na frente. Isso aqui melhorou, né? Porque a turbina está aqui, mas tem muita coisinha aí, delicada, muito controle eletrônico, tá? Caixa de filtro de ar, fica fácil de abrir filtro de ar. E para tudo vai ter que tirar ela daí, né? Não vai ter jeito. Para chegar a ponto de vela, examinar a cima de ignição, vai ter que remover isso aqui, não tem jeito. A caixa pressurizada aqui vai ter que ser removida, não tem jeito. O resto fica fácil, bateria no lugar correto que a gente está acostumado, cima de fluido de freio, com direção, com modo de ABS. Então, só a parte de motropropulsor mesmo está num espaço bem reduzido, que o mecânico vai ter como fazer desmonte, não tem jeito. É, então é isso mesmo, você vê que não tem espaço quase nenhum para pôr a mão, nem nada, e até quente não vai dar mesmo para pôr a mão em nada, né? A gente sofre um pouquinho, principalmente quem mexe com flor e pintura, né? É. Qualquer pancada, o painel vai ter que desmontar, não tem jeito. Vai deslocar. Então, é o motor aí que a Fiat que fez essa renovação dessa linha, né? Tem esse motor 1.0 e tem 1.3 também da linha dos SUVs, linha Abarth também, mas é tudo da mesma família, né? É, mesma família. É turbo, flex, injeção direta. Então... Eu acredito que seja praticamente aí, um dos últimos veículos praticamente que são mexentes com proporção de um motor combustível, né? Que a tendência é híbrido para elétrico, que não vai ter jeito. Pode o pessoal se acostumando que não vai ter jeito. Legal. Da parte elétrica aqui, eu estou identificando bateria de 60 amperes, que me chama muita atenção que esses motores tão pequenos usam bateria de 60, né? Antigamente era 40, 45. É porque a eletrônica é embarcada, a rede cam, né? Então, você não pode ter, principalmente corrente de partida, o CCA dela é alto, 400, 500 amperes para cima, porque não pode ter nenhum... A gente chama de ripple. O que é ripple? É oscilação de carga em partida, principalmente. Já houve vários casos, provavelmente carros que têm as baterias mais antigas, na partida, qualquer queda de tensão entre emergência, modo, modo de câmbio, e como está tendo muita eletrônica embarcada, carro emissionado, tá? Direção elétrica, CV turbo, gerenciamento eletrônico, você precisa ter um sistema de carga, a fonte precisa ser mais confiável. Tá aí um exemplo. Então, no checklist básico, verificar, né, amperagem, tudo se está... Primeiro ponto. Primeiro ponto. Primeiro ponto, porque a gente fala assim, isso aqui você está andando com desktop, tá? É verdade. Você, quando você chama um técnico de computador na sua casa, a primeira coisa que ele vai ver é a fonte. A fonte oscilou, o software trava. Isso acontece com o carro. A fonte de energia que a bateria deu problema de carga, ou perda de carga em partida, ele vai travar alguma coisa. É comum chegar carro com câmbio em emergência, injeção com problema de monitoramento de emissões por causa de bateria. Então, hoje, primeiro ponto a ser checado é carga da bateria, situação de carga da bateria. Legal. E pode comprometer muita coisa. Justamente. O alternador eu não localizei, está lá embaixo, ali embaixo de tudo. Está bem escondidinho, lá embaixo, e vai visualizar melhor por baixo do que propriamente por cima. Cássio, dois pontos aqui importantes, aí, antes da gente seguir. Esse fato do carro ser mais apertado ali, a manutenção fica mais cara por conta da mão de obra mais difícil? Não, eu não digo mais cara, se bem que tudo que você faz a cobrança, hoje, é tabela tempária, pessoal. Então, é por time de trabalho, tá? É lógico, um carro que você tem que usar mais ferramental, que é um motor novo, ferramental de comando totalmente diferente, correia, e um scanner para você fazer os testes, um bom equipamento para fazer testes de bateria. Quando você emprega mais equipamento, é óbvio que a mão de obra sobe um pouco, porque os equipamentos que você vai usar tem que ter esse retorno. Mas a tabela tempária, se a diferença for pequena, não. Mas o problema é que o acesso a muitos componentes faz com que você faz mais desmonte e demora mais. Mais tempo de desmontar. Então, provavelmente, pelo fato de acessibilidade de componente, a tabela tempária vai aumentar um pouquinho, vai por tempo de trabalho um pouquinho maior. Outro ponto aí da parte de acessos do carro é o ar-condicionado. Não estou localizando por aqui. Então, o que acontece é assim. As válvulas de serviço estão sempre aqui, a parte superior. Tem a válvula de serviço, uma aqui, tá? Então, de baixa, de alta, está aqui, ó. E outra está aqui na frente. A válvula de serviço é sempre parte superior. Mas pelo fato de ele ter turbocompressor e muitas mangueiras da caixa de pressurização, muitos componentes vão acessar só por baixo. Compressor na parte de undercar. Então, até o ar-condicionado vai precisar de serviço por baixo. Tudo por baixo. Não só esse caso. Vários outros mecânicas mais modernas, quando você tem tubo compressor, caixa de pressurização num espaço tão pequeno, normalmente as correias de serviço, esses componentes vão ficar lá para baixo. Quando a gente fizer o undercar, já está chegando a hora, a gente vai analisar por baixo, porque por cima o espaço não é muito fácil. Normalmente, esses motores turbos, bem compactos, quando tem um habitáculo de um motor bem menor, o acesso de alternador é tudo por baixo mesmo. Compressor, tudo por baixo. Você não acessa mais nada por cima. Acho que vai ser o caso aqui da Fiat Strada. Vamos para o undercar, então, subir no elevador e olhar por baixo? Vamos levantar. Bom, o carro já subiu, Cássio. Vamos, tem bastante coisa para a gente falar aqui. Afinal, se lá em cima estava meio apertado, aqui a gente já tem espaço para mostrar, né? Pelo menos para descer as coisas, né? Pelo menos para descer. Bom, a Estrada, ela é um veículo que é muito reconhecido aí pelos donos, bom de estrada de chão, né? Porque é suspensão... É uso misto, né? É durável e tudo, né? Mas vamos identificar aqui todos os pontos. A primeira coisa que me chamou a atenção, que eu te perguntei, a gente tem aqui, ó, o protetor de cárter. Esse é protetor mesmo, porque ele é bem espesso, bem robusto, ó, tá? Tem uma distância boa do cárter aqui, ó. Então, esse aqui é um belo protetor. Porque é a proposta, né? É um carro off-road, vai para terreno misto. Então, ele foi feito para isso mesmo, tá? Ao contrário de outros modelos, né? Que já não estão colocando mais. É, o padrão hoje é não ter, né? É, existe uma norma, né? Que não é para pôr protetor embaixo mais, né? Norma de segurança veicular. Não se põe mais protetor. É a capa aerodinâmica. Entendi. E por que que esse daqui tem? É o que você falou? É a proposta? Porque a proposta é off-road, né? É para o cara ir para todo o terreno, né? Legal. O carro é diferente, é diferenciado essa picape para isso mesmo. Legal. Muito bom. Aqui embaixo, o que a gente vai identificar? Pelo menos dá para a gente ver entre o protetor de cárter, dá para ver tudo, né? É, o mecânico não vai ter muita dificuldade, porque o carro continua... É a estrada sendo a estrada. Não tem muita dificuldade. Quem mexe com o Fiat, não tem muita dificuldade. Acreditou aqui justamente os escapes de turbina, os coletores aqui, está vendo? O coletor de turbina, tá? Então, o resto do carro não tem muita diferença. O cárter aqui do câmbio CVT, que é um CVT que simula sete marchas, e eu te falei que eu já andei com o carro, e eu falei que ele dá uma segurada um pouco, ele não é um carro tão solto. Por quê? Por causa da escalonamento de marcha, ou seja, esses modelos mais novos, porque o CVT mesmo em si, você não sente troca de marcha. Só que muitas pessoas gostam de sentir a marcha, até que marcha ele está. Quando ele vai trocar no pedal shift, ele quer saber as trocas de marcha e o momento de troca. Então, eles acabam mapeando e segurando um pouco mais para dar a impressão da troca de marcha. Do carro de tração. Então, os CVTs, alguns modelos, principalmente a linha esportiva, esse aqui talvez pelo fato de turco, para sentir onde está a marcha. Então, ele escalou na marcha de um jeito para a pessoa sentir um pouquinho mais. Mas o CVT puro mesmo, os mais antigos, você não sentia nada. Linha Honda, ali Honda Fit. Não sentia nada. Parecia um câmbio de scooter, de moto. Isso mesmo. Agora, aqui a gente hoje mudou também o entendimento sobre o câmbio. O ideal é trocar preventivamente o óleo. Então, o pessoal, é muito dividido isso. Mas, por exemplo, se for uso severo, pessoal, tanto troca de óleo, de lubrificante, de motor, freio, arrefecimento e câmbio automático, eu sou a favor de troca de fluidos. Condição de uso severo, o pessoal, às vezes, baixa a quilometragem. Nesse caso, está no manual. Trocar com metade da vida útil. Então, assim, país tropical, condição de uso, contaminantes, vai para lama, barro, trânsito pesado. E eu, no meu caso, recomendo que se troque num período X, para evitar problema. Tá. E aí, essa substituição vai ser feita? Tem o bujão de dreno aí, né? Provavelmente deve ter um filtro interno. Então, eu recomendo que se troque. Legal. Então, Tassi, a gente identificou também a parte de troca de óleo aqui também. Você falou até que a parte elétrica, né? Do carro, a gente vai ter que desmontar. Esse tem esse aparador aqui, ó. Esse para-barro aqui, que faz... Esse papel. Todo o conjunto aqui, compressor, alternador, polia tensora, está tudo aqui, ó. Se você puxar essa capa aqui, está tudo aqui embaixo. Do ar, eu estou vendo daqui. Compressor, daqui, tá? Alternador logo acima, polias tensoras da Poli-V, está tudo nesse conjunto inferior aqui. Então, desmontou aí, vai ter acesso. Acesso a tudo aqui. Bem que você falou, né? Só precisa subir o carro para poder trabalhar. Legal. Agora, vamos falar de uma coisa que também é elogiada, mas sempre requer atenção, que é suspensão, né? Como é que é a montagem? Como é que está aí a disposição de tudo? É, suspensão McPherson, não tem segredo. O mecânico brasileiro está acostumado a mexer com esse tipo de suspensão. O curso dela é um pouquinho maior, porque é um carro todo terreno, né? Bem firme, mas o pessoal anda reclamando um pouco de barulhos. Ah, é? Principalmente na traseira. Na traseira, vamos chegar lá, então. Na traseira, o pessoal está reclamando. Uma das maiores reclamações da Fiat, em quarto lugar, se não me engano, é barulho na traseira. Ah, é? A rede de concessionários é muito visitada por causa de ruído na traseira. Hum, tá. Legal. O que mais que a gente vai falar aqui? Amortecedor, a montagem tradicional. Tradicional, não tem problema nenhum aqui, ó. Sistema de bieleta, tudo, mas pista não tem diferença nenhuma. Não vai ter complicação nenhuma aqui. É, e de semi-eixo me parece também bem, assim, do que já tinha antes, né? Mudou o propulsor, mas essa parte... É, porque você tem aí. É um carro de 130 cavalos, né? E outros modelos aí, se você pegar a estrada 1.8, a Adventure, o semi-eixo tem até mais torque que esse daqui, né? É. É, ela chegou a ter 139 cavalos, né? Acho que era um 3.6 na época, com 1.8. Essa daqui é 130. Alivia no motor, mas também tem que ver os outros componentes, né? Legal. Vamos continuar aqui, ó. O que mais? Estou vendo o garfo aqui também, no meio. Esse aqui, talvez, o suporte aqui seja um pouquinho mais reforçado, tá? Desse suporte inferior do câmbio, talvez por causa da turbina, tá? Um pouquinho mais reforçado aqui, ó. É, é verdade. Tá vendo? Ele é um pouco mais robusto e encapsulado aqui para não pegar pedra, sujeira. Esse é o cuidado que eles tiveram. Falando em, a gente falando em proteção, segurança, e o freio dele? Que cuidado que a gente tem que ter? É muito diferente? Não, não muda nada, nada, nada. Disco ventilado na dianteira, tá? Com pinça simples, ó. Não tem nada. É bem dimensionado pelo peso e potência do carro. É, vai bem o freio, então. Vai, vai, bem. Sempre a parte de estabilidade direcional do freio da estrada foi sempre muito boa, né? É verdade. Então, ele tem o ABS, né, que está aqui atuando na dianteira e ele tem o TC+, também, que é aquele que a gente estava falando, né? O TC+, ele atua segurando a pinça em perda de tração. É, numa assistência aí, né? Então, acho que tem que ficar de olho, né, no ABS também, né? Então, o ABS funciona em função disso daí, né? Hoje, a maioria dos ABS, eles funcionam como ajuste de um controle de tração, tá? Então, ele freia a hora que tem que frear, tira a potência a hora que tem que tirar para melhorar a estabilidade do veículo. E sensor de ângulo. Então, o pessoal que mexe com alinhamento, toma cuidado do sensor de ângulo que está o ponto zero para fazer o alinhamento. Hoje em dia, eletronicamente, você tem que ter um ponto zero para fazer o alinhamento de direção. Principalmente quando trocar a caixa de direção, tá? Legal. Que, no caso aqui, elétrica, né? Que elétrica, como a tendência de todos, daqui para frente, são todas elétricas. Quanto menos roubar a potência do motor, torque. Então, por isso que a tendência é tudo elétrica. Esse é o fato de uma bateria que você tem mais robusta em termos de partida, tá? Legal. Bom, aqui não tem nada fechando, né? Eu estou percebendo aqui, ó. Sistema de escape, a linha. Vamos identificar aqui. Continua a estrada. Continua a estrada. Do mesmo jeito. Ali só tem aquele fechamento pela linha, né? É. Esse cuidado aqui, né? É. Está vendo? Linha de combustível fechada. E passando aqui, vamos falar de suspensão. Você falou do barulho. Por que que dá esse barulho? E o que que o mecânico tem que olhar? Tem que olhar pontos de feixe de mola, jumelo de fe... Aqui, ó. Está vendo? Jumelo fixação aqui, ó. Feixe de mola. Às vezes ele cansa esse arco aqui, força um pouco mais os amortecedores. Quem carrega mais peso tende a forçar mais. Porque às vezes você alivia o peso, mas ele está já arcado aqui e o curso do amortecedor acaba sendo prejudicado. Como não é feito por mola, feito por feixe, tem que olhar sempre a altura do veículo no solo. O antigo facão. É. Esse aqui é o feixe de mola, né? Continua o feixe de mola. Legal. O que que é essa borracha aqui? Isso é um batente. Quando você põe em carga, né? É. Um batente bem robusto mesmo. Ele segura aí o batente aqui. Normalmente, a maioria dos veículos, principalmente quando tem feixe de mola, caminhonete, tem um batente bem robusto aqui. Porque dá batente mesmo, viu? É. Quando você põe peso aí, dá batente. É. Muito que o pessoal fala, ela é boa da estrada de chão. Essas estradas de cascalho, né? Que tem aí pelo nosso interior, área rural. Ela é forte. Ela é forte. Não é todo mundo que põe um 4x4, não dá, o orçamento não alcança. E a suspensão, então, tem que ajudar bastante. Aqui é bem aliviado, né? Não tem muita coisa, né? E aqui o estepe é temporário do lado de fora, com um parafusinho aqui, ó. Isso. Tem uma cataquinha aqui, ó. Ah, tá. Essa cataquinha aqui, ó, faz baixar o estepe aqui. Nessa catraca aqui, ó. Acesso pelo... Legal. Pela caçamba. Legal. E aqui o escape dela, aqui a parte final dele. É. Também só, inclusive, é uma sustentação só, né? É tudo muito simples, viu? É. O carro é... Caminhonete muito simples. Legal. Como tem que ser, né? É, como tem que ser. O eixo também, que não tem problema de... Ao longo do tempo de trinca, de problema, não? Não, esse não, porque é um tubular. Inclusive, o tubular, uma peça só tubular, ele é bem mais resistente. Por isso que é um carro de carga, tá? Para carregar carga, ele é bem mais resistente. A estrutura tubular faz com que ele tenha o movimento torcional e com rigidez firme, né? Ao mesmo tempo, tá? É lógico, não é um carro acima de certa velocidade para ter estabilidade. Não foi feita para isso, né? É, principalmente descarregado. É, justamente. E aqui o freio dela, o freio normal, né? Tambor, traseiro. Como é que é o ajuste dele? Ele tem um alto ajuste. Cada vez que você puxa o freio muito, tem um alto ajuste. Mas requer que você faça uma revisão, uma limpeza, porque vai soltando o pó da lona e ingripa os sistemas. E tem que manter o sistema regulado, inclusive, para você equilibrar os freios traseiros, né? Porque, às vezes, sempre uma roda freia melhor que a outra. Principalmente, acho que o pessoal que trabalha, eu falei, área rural, né? Que pega lama, pega água. Sim, contaminante. Muito contaminante. Então, tem que ficar de olho aí. O amigo mecânico verificar nessa parte traseira. É simples, é simples. Mas tem que olhar... Tem que fazer uma limpeza. É, freio. Ele falou do eixo tranquilo. A parte aqui do feixe de mola, verificar, batente, que mais? O filtro de combustível, onde que ele está? A parte do tanque aqui, já estou identificando. Cadê o filtro? Então, hoje, muitos veículos têm um filtro interno. Não tem filtro externo mais, tá? Você vai ver que muitos carros não têm mais filtro externo. É um filtro interno. Esses sistemas que o pessoal chama de returnless, é sem retorno. Sem retorno. Com a linha de pressurização, o filtro é interno. Recomenda-se que, de tempos inteiros, você tira a unidade de combustível, leve uma cada e faça a manutenção. Pré-filtro, cheque de bomba. Então, é para arranque, retirar fora. No mercado americano, a cada 100 mil milhas, eles trocam a unidade de combustível. É norma. Preventivo. Preventivo. Aqui no Brasil, é muito tempo. Às vezes, tem hora que anda no álcool, anda na reserva. Anda na gasolina. É, depende do lugar que põe. Então, acaba contaminando. Eu recomendo que a cada 50 mil quilômetros, tire a unidade de combustível e faça um cheque na bomba e filtro interno. Tá, e o acesso dela é por cima? É por cima. Tem casos que tem na caçamba um alçapão para você acessar. Tem casos que tem que tirar o tanque fora. É, e esse carro tem uma, às vezes, a solução é diferente, porque a plataforma da Fiorino, ela é uma mescla, né? Ela é Mobi com Argo, o nome dessa plataforma é diferente, é só dela. Então, aí essas questões de posição aqui, de tanque e tudo, mudam um pouquinho. Aliás, o tanque dela? O tanque, o que parece, é de metal. É de metal. Não é polipropileno, é metal, tá? Fora, hoje em dia, não tem mais isso. Então, você vê que a construção dela é diferente, né? É bem diferente, é bem... Tradicional. É modelo antigo mesmo, suspensão. É carro para carga, tá, pessoal? É um carro pequeno para carga. Me espantou o uso de motor turbo dessa geração nesse carro, porque normalmente o pessoal usa para ir para o sítio, no mato, material de construção, para o dia a dia, né? Legal. Então, no carro versátil, vocês estão vendo aí que tem algumas coisas importantes dos pontos de manutenção. Então, se você é mecânico, fique de olho que tem alguns pontos de cuidado, sim. É, principalmente sistema de arrefecimento turbina, sistema de arrefecimento, acidez de água, cuida da acidez da água, tá? É tão importante quanto o óleo do motor hoje, tá? Acidez de água é complicado. Para lubrificação, aliás, para arrefecimento correto. Arrefecimento e corrosão de componente, tá? Tá, e pneus, pelo fato de ser um carro de carga, tem algum cuidado específico, assim, tipo de pneu? Pressão de pneu semanal, tá? Estado de pneus, alinhamento constante, sempre. Eu recomendo, depende da carga que você pôr, uso o Severo, faz o alinhamento, controle de pressão de pneus, alinhamento cada seis meses, balançamento de pneus a cada seis meses, para manter o conjunto sempre checado com segurança. Legal. Muito bom, espero que esse vídeo tenha sido útil para você, amigo mecânico. Raio-X aqui da Fiat Strada. Esse é o modelo Ultra 2024, com o motor T200. Cássio, dá uma resumidinha para a gente aí, então, que tem que verificar, é preventivo, preditivo, né? Preventivo, preditivo, para não quebrar, porque o motorzinho turbo, quando dá problema... É um pouco chato. Dá dor de cabeça. E um pouquinho caro também, né? Caro, caro, fica caro para o dono do carro, caro para o mecânico, para o ferramental. Então, é sempre explicar para o cliente. A manutenção que tem sido feita é do jeito que ele fez até então, estava na garantia. Continua o processo. Então, o cliente mais assíduo, mais educado nesse aspecto, mais disciplinado, baixa custo. Para ele mesmo, para a oficina mecânica ter mais rotatividade, porque o corretivo sai mais caro, o cliente fica chateado. E vocês informando melhor, trazendo o carro para mais revisões, principalmente motor turbo, câmbio CVT, faz com que o carro quebre menos. E no final da conta, todo mundo fica mais satisfeito. Legal. Passa para a gente aí então os seus contatos, o telefone da sua oficina. Como é que a gente te acha nas redes sociais? As redes sociais estão como o Cássio e a Saca. A gente está no ramo aí há 40 anos já com mecânica. E tem funeraria já há uns 10 anos para cá. E que foi uma coisa que uma coisa puxa a outra, né? E já fizemos preparação de motores, interlagos, 10 anos de Senai. Então a gente sempre faz o preditivo para que o cliente evite de gastar dinheiro. Porque ninguém quer ficar sem carro, ninguém quer gastar mais do que deve. E vocês mecânicos, trazendo o pessoal para perto, vai trazer o cliente com responsabilidade, com confiança e é isso que importa. É isso aí. Você, amigo mecânico, obrigado de verdade pela sua audiência, por acompanhar. A gente aqui vai ter outros conteúdos no canal da Revista do Mecânico sobre o motor T200. Ele está aqui na Fiat Strada, mas está no Peugeot, no Fastback, no Pulse, no Citroën C3 Aircross. Então a tendência é que esse motor aí se espalhe por outros modelos. Então é bem comum que daqui a um tempinho você veja esse motor aqui na sua oficina. Então peço para você deixar aquele like aqui, o seu comentário. Se inscrever no canal oficial da Revista do Mecânico. Acompanhar a edição impressa, o nosso site também. Todos os nossos conteúdos das redes sociais nos canais oficiais da Revista do Mecânico. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.